Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. É possível crescer nesse ano de 2020? É possível ter uma expansão do seu PIB, do seu produto interno bruto, nesse ano de 2020? Segundo o relatório do Banco Mundial, aproximadamente 30 países vão apresentar expansão do seu produto interno bruto nesse ano marcado pela pandemia do coronavírus. Tem até um caso bastante chamativo, que é o caso da Guiana, a nossa vizinha Guiana, que terá um crescimento do PIB superior a 50% por conta de jazidas de petróleo, novas jazidas de petróleo encontradas em seu território. Mesmo com o petróleo estando muito barato, essa descoberta será capaz de impulsionar o PIB da Guiana de forma muito expressiva. Fora isso, nós temos algumas exceções, como é o caso chinês, a China vai apresentar um crescimento de 1%, muito menos do que ela vinha apresentando nos anos anteriores, anos anteriores onde a China crescia 6%, 7%. Então, a China é fortemente impactada, embora ainda tenha um crescimento positivo nesse ano. Mas, no mais, a maior parte dos exemplos apresentados pelo Banco Mundial são de países da África Subsariana. É, isso mesmo. Países como Benin, Burkina Faso, Burundi, Costa do Marfim, Etiópia, Gâmbia, Malawi, Mali, Moçambique, Guiné, Senegal, Tanzânia e Uganda. Nós estamos falando aqui de países que apresentarão boas taxas de crescimento, 2%, 3% na maior parte dos casos. E a pergunta que fica é por quê? Por que, dentro de um contexto de pandemia do coronavírus, esses países apresentarão crescimentos dos seus PIBs? Temos algumas respostas para isso. A primeira delas é que são países caracterizados por uma menor integração ao comércio global. São países que exportam pouco e importam pouco. Como, na prática, o comércio global foi fortemente impactado, o que acabou acontecendo é que esses países acabam sendo menos impactados, uma vez que eles não fazem tanto comércio. Uma segunda característica é que são economias mais dependentes da agricultura, do setor primário. O setor primário tem um peso maior nos seus respectivos PIBs. E a agricultura, bem ou mal, ela continua funcionando dentro de um contexto de pandemia do coronavírus porque as pessoas têm que comer. A agricultura acaba sendo um setor muito menos impactado do que os demais setores. O setor mais impactado é o setor de serviços, que é fraco nessas economias. Dentro do setor de serviços, especificamente o setor de turismo, é muito impactado. Então a gente está falando, na prática, de economias bastante agrícolas e pouco calcadas no segmento de serviços. Como a pandemia impacta pouco o setor agrícola e impacta muito o setor de serviços, é natural que essas economias sofram menos com a pandemia. Além disso, nós temos aqui o exemplo de países que estão tendo poucos casos, um menor impacto da pandemia, pelo menos por enquanto, pelo menos nesse ano de 2020, justamente porque importam poucos casos. E importam poucos casos porque acabam tendo uma pequena quantidade de visitantes estrangeiros. Portanto, estamos falando aqui de países que estão apresentando ou apresentarão uma variação positiva do seu PIB em 2020. Países notadamente na África subsaariana. Observem que eu não falei em momento nenhum de África do Sul. Não falei em momento nenhum de Nigéria, que são economias da África subsaariana muito integradas à comunidade internacional. E essas, sim, vão ser bastante impactadas. As que acabaram não sendo muito impactadas são justamente as menos integradas à comunidade internacional. Pois é, gente. Nesse caso, especificamente, o que a gente pode observar é que a pandemia do coronavírus é marcada, ou foi marcada até agora, por ser uma crise dos países integrados globalmente. Uma crise da globalização. Países que não são muito integrados globalmente, países que não fazem ou não fizeram parte da globalização ao longo dos últimos anos, acabam sendo menos impactados pela pandemia do coronavírus, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista econômico. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de nos apoiar. Lá no site do Petit, petitjornal.com.br, tem uma sessão Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja no Brasil, seja no exterior. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.